A tradicional festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, foi abalada por uma tragédia na noite de domingo em Sete Lagoas. Durante a procissão, realizada na Rua Pedra Grande, um indivíduo ainda foragido abriu fogo e executou a tiros David Pereira do Amaral, de 28 anos, que estava acompanhado de um amigo no momento do crime. Além do homem, uma mulher de 47 anos, espectadora da procissão, também foi atingida pelos disparos. De acordo com o boletim de ocorrências, o criminoso, que usava uma máscara, chamou a vítima pelo apelido antes de efetuar os tiros nas costas e ombro de David. Mesmo socorrido por policiais militares e encaminhado ao hospital municipal, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A mulher atingida na perna direita foi levada pelos fiéis presentes na procissão até o hospital municipal. O autor do crime, ainda desconhecido pelas autoridades, chegou a ser atropelado após os disparos, mas conseguiu fugir da cena do local. Testemunhas relatam que ele também ameaçou outra pessoa que estava em uma padaria próxima à igreja, sacando a arma utilizada no homicídio. A diocese de Sete Lagoas se pronunciou por meio de uma nota no próprio site, lamentando o ocorrido e esclarecendo que o crime não teve ligação com a procissão ou com as dependências da paróquia de São Cristóvão. A instituição reforçou que todas as providências necessárias foram tomadas para garantir a segurança do evento religioso.